Música Olá amiguinhos do meu canal do Youtube Ao ver vídeos de outros Youtubers de um modo geral Ver os comentários nos posts de alguns deles em suas redes sociais E até nas minhas redes sociais me veio um questionamento É apenas ego? Muita gente reclama das nossas reclamações Nos chama de egocêntricos por compartilharmos aquilo que nós pensamos Nos tacham de vagabundos apenas por gostarmos de gravar nossos vídeos Postar nossas coisas em nossos blogs Ou seja lá onde for, nos criticam, geram animosidade Por causa das coisas que a gente resolve compartilhar em nossas timelines Ou qualquer coisa do gênero Alguns gostam, outros nos odeiam No entanto, se a gente produz alguma coisa pra internet Escreve um texto, grava um vídeo Tem um blog, Flickr, ou seja lá o que for Então quer dizer que se a gente tá divulgando aquilo que a gente faz É realmente só pra alimentar o ego? Uma boa me parece um pensamento muito imaturo das pessoas Que não consegue enxergar que nós somos todos seres pensantes E que alguns de nós querem compartilhar aquilo que pensam Querem compartilhar aquelas visões que tem acerca do mundo Aqueles insights, ou seja lá o que for Basicamente a gente quer se expressar Apenas isso, na maioria das vezes É claro que a gente tem os vários attention whores da internet Que, sei lá, grava um vídeo polêmico Fazendo alguma coisa estúpida pra caceta Pra todo mundo prestar atenção Ou o cara faz um post tendencioso Em algum blog, alguma rede social Seja lá o que for Só pra chamar atenção Só pra causar mesmo Né, tipo Isso acontece o tempo todo Mas é de uma falta de visão assustadora Você acabar achando que todo mundo faz isso Só por causa disso Ou confundir muitas vezes Alguém que faz videolog Ou que faz blog Ou seja lá o que for Só porque o cara resolveu postar alguma coisa Que ele só tá querendo chamar atenção Acho que aí vai de você acompanhar a pessoa Que faz esse tipo de trabalho na internet E saber mais ou menos como é que ela funciona Como que ela é, entendeu? Mas numa boa Essas pessoas que não gostam Que ficam putas e que discordam Tem todo o direito de pensar assim De agir dessa forma Mas eu acho que é mais coerente fazer que nem eu faço, cara Não gostou de uma parada? Discordou? Achou uma merda? Não compartilhe Né? Né mesmo? Você pegou e viu um post no blog Ou viu um vídeo que você não gostou Que você discordou fortemente Você vai lá e posta no teu Facebook Dizendo Olha que merda isso aqui Meu, você tá fazendo marketing De uma parada que você desaprova Que você não gosta Isso é burrice demais, cara Desculpa Mas é burrice Um exemplo besta Esses dias alguém pegou e postou Aquele meu vídeo famigerado Dos otakus Em alguma dessas páginas de Anime Ou seja lá o que for Que tem no Facebook O cara pegou e postou Ah, porque olha o tipo desse babaca Que idiota Que mané Não sei o que E aí tinha lá Uma galera comentando Uma galera dando like no vídeo E uma galera questionando o cara E falando Velho, o Eric só postou a opinião dele Se tem alguma coisa errada com o cara Vai e resolve com ele Entendeu? Quer dizer No fim das contas Eu acabei ganhando mais inscrito E visualização no meu vídeo De gente positivando o vídeo Do que negativando, cara Sabe? Então assim Quando você compartilha Uma coisa que você desaprova Que você não gosta Não é porque você não gosta Ou desaprova Que isso quer dizer Que os outros também Não vão gostar, velho Tem um monte de gente Que de repente pode curtir aquilo dali E passar a acompanhar Então assim Pare de fazer marketing Daquilo que você não gosta Esse é o primeiro ponto O outro detalhe É muito simples Se nós temos Um espaço na internet Feito pra postar coisas Videologues sobre um determinado assunto Um blog sobre algum assunto Qualquer que seja Compartilhando É óbvio que é pra compartilhar, cara É pra isso que foi feito E as redes sociais também foram feitas pra isso Pra compartilhar coisas Não interessa se é coisa boa Ou coisa ruim Isso vai do conceito Quem tá recebendo a informação Mas é pra compartilhar Sei lá Pra mostrar pras pessoas Aquilo que a gente acha interessante Aquilo que a gente acha bacana Pensamentos que a gente tem Porra, isso é livre de expressão Só isso Quem gosta vai passar pra frente Vai mostrar pra outras pessoas Entendeu? Vai curtir a parada E quem não gosta Teoricamente deve ignorar Não existe uma parada melhor Pra você fazer uma coisa Morrer na casca Do que você simplesmente ignorar E aí nós voltamos ao lance do ego E eu nunca neguei o meu Conviva com isso ou me ignore Simples assim Entretanto, nem sempre Que nós Que produzimos conteúdo pra internet Compartilhamos alguma coisa Isso é uma forma De querer chamar atenção Vocês aí do outro lado Querem interação Querem material novo Querem informação nova E o que a gente faz Aqui do outro lado É tentar continuar Produzindo na medida possível Eu duvido Mesmo, cara Que a maioria das pessoas Que eu conheço Pelo menos São várias Que tem videolog Que tem blog Que produzem alguma coisa Pra internet E vão deixar de produzir Se o seu público diminuísse De alguma forma Quem faz isso daí Porque gosta Porque curte Não vai parar de fazer Só porque Ah, mas o meu público diminuiu Ah, mas as pessoas pararam De babar meu ovo Não vou fazer mais Sabe? Tipo Ah, mas as pessoas Estão me agredindo Estão falando que é uma merda O que eu tô fazendo E não sei o que O meu público mudou Cara A gente não para de fazer por isso Na boa A gente para de fazer Eu diria que por Três motivos principais Acho que eu posso enumerar Por falta de tempo Porque tem outras atividades Pra fazer Tem trabalho Tem outras responsabilidades Por falta de disponibilidade De material De equipamento No meu caso Pelo menos Porque eu tô sem computador E ainda assim Tô postando Mas eu tô sem computador Tô sem ter como fazer Vídeo Ou alguma coisa assim Então tá foda Sabe? Tipo Tá difícil de postar Mas ainda assim A gente dá um jeito E a terceira coisa É porque uma hora Dá no saco Sei lá Se fica o saco cheio De postar Não tá afim Eu peguei e para Aí um dia lá Você vai e volta Pra postar E beleza Entendeu? Mas acho que esses São os motivos Assim mais Básicos que eu vejo Pra que alguém pare De produzir Alguma coisa pra internet E resto Meu Eu não enxergo nada Como a questão do ego Especificamente Não é por causa do ego Que a gente deixa de fazer Não é por causa de De deixar de ter o ego Massageado Que a gente pare De fazer alguma coisa Na internet Cara, eu só acho Que até um exemplo Disso que eu acabei De falar pra vocês Assim De não parar De fazer alguma coisa Porra Eu mudei o meu canal E passei a postar Mais coisas no blog Né? Tipo Meu canal anterior Tinha, sei lá Quase 12 mil inscritos Tinha mais Bem mais de meio milhão De visualizações Era um canal Que tava ficando Grandinho até E tudo mais Eu fui lá E tesorei Parei de postar Lá Deixei o canal no ar Pra galera não perder O que já tava por lá Mas fui lá E criei um novo canal Por quê? Porque eu queria monetizar Meus vídeos Porque eu queria ter As funções de parceiro Muitas dessas funções Muitas dessas funções De parceiro Inclusive Que vocês me cobravam Falavam Pô Eric Mas se você tiver parceria Você pode fazer isso 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 Pô Quando é que você vai ter parceria? Então com esse canal aqui Eu posso ter parceria E ter um monte de vantagens Que antes eu não tinha O que não quer dizer Que eu tô ganhando dinheiro Com a internet A galera vê o negócio De parceria ali E fala Nossa Eric tá ganhando dinheiro Pra caralho Eu não bosta nenhuma Cara Tipo Não deu muita coisa Até agora Não paga nenhuma internet Mas tem um monte De vantagens De parceiro Que antes eu não tinha Tipo Colocar mais links Colocar coisinhas bacanas No canal Divulgar mais outros canais Eu tenho essa possibilidade Agora Colocar thumbnail Miniaturinha no vídeo E esse daqui Esse canal Ele claro Tá bem tímido Em termos de visualizações Ou de inscritos Em relação ao canal anterior Não tô dizendo que é pouco Mas Em vista do que era antes Tem bem menos Só que foi até uma escolha minha Eu queria deixar a coisa Mais organizada Mais profissional De certa forma Mesmo sabendo De tudo isso Então assim Eu acho muito engraçado A galera ficar Dizendo Ah mas os caras Têm videolog O cara é egocêntrico O cara é babaca O cara se acha Alguns se acham mesmo Eu mesmo De vez em quando me acho Admito Nunca disse que não Sou um ser humano Que nem todo mundo Também cometeu erros Mas o que eu quero dizer Pra vocês na verdade O recado é que Eu acho que eu posso Falar isso Por todas as pessoas Que produzem Alguma coisa Pra internet É que A gente tá aqui Do outro lado Fazendo isso Por gostar muito Entendeu E por querer se expressar E a gente faz isso Por causa de vocês Seja pra Receber um monte De xingamento Ou pras pessoas Aprovarem Concordarem Ou não A gente faz isso Por gostar A gente faz isso Por curtir Entendeu Essa coisa do ego Acaba vindo em algum momento Acho que pra maioria Vem Acaba surgindo Mas não é a principal Motivação E eu acredito Todos em que eu não precisei Pagar por nada E de pessoas que fazem isso No seu tempo livre E claro Tem alguns que ganham pra isso Tem alguns que conseguiram Parcerias maravilhosas Conseguiram um número De acesso grande E estão aí fazendo O seu trabalho E eu acho admirável Isso Quisera eu poder Viver disso também Sabe Mas o fato é Todos nós Que produzimos algo Pra você ver aí do outro lado O fazemos Por gostar Antes de mais nada Por paixão mesmo A essa coisa Da informação Da liberdade de expressão De passar alguma coisa adiante Sabe Então espero sinceramente Que vocês comecem A rever os seus conceitos A respeito disso Antes de comentar Um monte de besteira Nos vídeos das pessoas Nos blogs Entendeu Se você não gostou Ignore Sabe Passa por cima Passa batido Você não precisa perder seu tempo Tentando agredir alguém Sabe Por besteira Por bobeira Entendo o seguinte Esse não é um vídeo De reclamação De choradeira Pare de me trollar Coisa do gênero Não é isso Eu só estou tentando Na verdade mesmo Passar pra vocês Essa visão Das coisas Esses dias mesmo Eu estive conversando Com vários amigos Que são videologgers Também E a gente Estava comentando Justamente isso Que A gente faz isso Tudo por curtir Então é isso Daí galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deu seu like Se inscreva Divulgue por aí Se você não gostou Falou Um abraço Pra você Forte da rua Sergente da casa Sei lá Se você for falar Alguma besteira Aqui embaixo Nem perca seu tempo Porque é bloco Com certeza E a Troll Obrigado pela divulgação Valeu gente Um abraço E até a próxima E até a próxima